Bota pra essa laca, Eric Bernardo, DJ T.H. e o Mano Macaulhe E a nova geração da putaria Brota, brota, é mais uma do VXU, G1, ó carai Pique Madelão, pique Madelão Pique Madelão, pique Madelão Oi, regra na favela, vou falar como funciona Nós pega, põe no pilo, goza dentro e abandona Nós pega, põe no pilo, goza dentro e abandona Nós pega, põe no pilo, goza dentro e abandona Nós pega, põe no pilo, goza dentro e abandona Pega, põe no pilo, goza dentro e abandona Só pra que ser putona, só pra que ser putona Vai pro meio do beck e toma, vai pro meio do beck e toma Só pra que ser putona Só pra que ser putona Só pra que ser putona Mas o meio eu não tenho que tomar, pô Só pra que ser putona Só pra que ser putona Mas o meio eu não tenho que tomar Pra fudendo o clima, o ritmo é um só Pra fudendo o clima, o ritmo é um só Te pego sem dó, te como sem dó Eu na onda do boda, ela na onda da lolo Te pego sem dó, te como sem dó Eu na onda do boda, ela na onda da lolo Te pego sem dó, te como sem dó Eu na onda do boda, ela na onda da lolo Com a demanda no passinho, tipo talibó E braça tá no doze, um caca mente sã É hoje que eu só voto amanhã 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 Embraçado e louco, tipo talibó Mandando até passinho e no caca mente sã É hoje que eu só voto amanhã É hoje que eu só voto amanhã bro,listado e no cor, Dumbridges É hoje que eu só voto amanhã Se você votou amanhã não se voto amanhã Não se voto amanhã É, 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 não está